Eu vou no Nemez, Nemez, quem nunca mora, tá doido? A história até agora. Já tive família. Dá volta pra caralho. Uma esposa. Que coisa linda. E um filho. Já é a baixa, hein? Só que a baixa é de cima. E eu se enterrei junto com todos que eu conheci. Não! Tá parecendo treino de novela. Você foi banido da morte. E agora vaga entre os mundos da luz e das sombras. Estamos unidos, Daryon. A minha vida e a sua. Quem é você, Espectro? Eu moldei a história da Terra-média. Eu forjei os anéis. Eu quero poder. Celebrimbor. O maior artesão da Segunda Era. Sauron enganou para que forjasse os anéis. Ele torturou você e seu povo. Talvez essa dor... Seja o que nos une. Devia ter morrido com a minha família. Quem sei que desejasse vingança. Mas há apenas um modo de encerrar o ciclo. Derrotar Sauron. Chegou a hora de um novo anel. É isso aí. O novo anel. O mundo dos homens está acabando. Laracna linda, maravilhosa. Tudo eu vi. Tudo eu senti. Tem caixa aí embaixo. O plano mais forte dos elos pode quebrar. O futuro que vi não pode se concretizar. Celebrimbor! A morte o chama de novo, guardião. Como responderá? Beleza, Iphrit. Dahlian, isso é tão lindo. Onde encontrou? No chão, né? É flor. Meus amigos em Gondor. O que houve, meu amor? O passado é o passado. Nada pode mudar. Temos que deixar esse lugar. Temos que ir agora. Cante demais. Já estamos mortos. Não! 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 A Lara que não é minha irmã do Sauron, não, mano. Acorde, Tyrone. Acorde, Tyrone. Acorde, Tyrone. Eu sou magneto, velho. Eu sou magneto, velho. Eu sou magneto, velho. O Espectro o chama. Eu o chamo. Espectro! Não, a Laracna é filha da Anguliant. Ele o aporta. Ele o chama... Dahlia... Dahlia... Calibrior. Na média a galera usa anel que nem o Sky, só cabe em uma pra você ter 20 dedos. Deixa eu abaixar o volume aqui agora, pera aí. Você tem 20 dedos, mas só usa um dedo da mão. Ô caralho. Pegendo assim... Depois eu abaixo o maio, mas vou deixar assim, por enquanto. Urkihai, oxe, já tem Urkihai aqui. Como é que tem Urkihai se a gente está na segunda era, amigo? What? Como é que tem Urkihai aqui, velho? Sabe como os orcs assumiram a forma física? Eles eram elfos tomados pelos poderes negros. Torturados e mutilados. A Topp já desistiu disso aí, né? Uma forma de vida terrível e arruinada. Agora aperfeiçoada. Meu Urkihai é lutador. A quem você serve? No melhor caso, o Urkihai é um guerreiro forte e assulto, capaz de aguentar dor e privações imensas. No pior, o Urkihai é torpe, desleal e capaz de uma prioridade chocante. Os Urkihais se parecem muito com Mordor, tem um coração negro, são perigosos e dispostos a espalhar guerra e sofrimento, tendem a ser pragmáticos quando o assunto é guerra ou indústria. As forres dos Urkihais são maravilhas de uma eficiência brutal, e seus exércitos causam destruição em uma escala não vista a elas na Terra-Média. Mas eles também são dominados pelo temor ao seu mestre, escuro ou brilhante. Sem esse medo, os Urkihais não são menos perigosos, são talvez redimíveis sob a orientação do Senhor Brilhante. Os Urkihais são orcs criados para a guerra, e portanto tem uma história que data da Primeira Era, quando Morgoth corrompeu os Elves do Leste para ser o que a Terra-Média hoje conhece como orcs. Celebrim os usou como pilar de seu exército para invadir o Mordor na Segunda Era. Essa parte não existe. E Sauron depois Saruman alteraram os Urkihais ainda mais. Por isso os Urkihais não se reproduzem como os homens. Em vez disso, eles se levantam já adultos de possas enfeitiçadas, prontos para marchar para a guerra. Não chama assim que eu vou em Larakan. Esses orcs preparam-se para a guerra. Talhão, para alguém que está atacando os caras este tempo você grita muito. Okan, eu fui errado. Tem alguém espreitando? Tem alguém que está atacando? 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 Ele está indo pra teia É um homem morto Para teia Ele espera Mas quanto tempo? Quem tem aracnofobia agora me desculpa Mas não tem como evitar Fecha o olho aí Eu aviso quando estiver seguro Celebrimbor O que foi que fizeram com você? Você nos fez esperar Liberte-o Aranhas não abrem o mundo Presa, guardião A menos Que haja um prêmio maior Essa aranha pode subir em mim o dia inteiro se não quiser Chamei-o aqui por um motivo Devolva-o a mim Agora Agora Você tem coragem Para um homem Mas não é a sua espada que o salvará Ao menos na hora que você está na mão Quanto está disposto a sacrificar A sofrer Eu já sacrifiquei tudo Não tudo Ainda não Você quer o anel? Você quer o anel? Você me daria o anel? Pelo espectro? Eu tenho o anel Eu tenho o anel Eu tenho o anel Eu tenho o anel Eu sou Laracna E minha moeda É a verdade Eu também lhe daria Ninguém toca no meu anel Despegue Eu tenho o anel Pegue seu prêmio É isso. Acabou o jogo. Obrigado por assistir Até a próxima ai Deve valer algo pra você Vá ter seu fantoche antes que ele morra Vá ter seu fantoche antes que ele morra E você deu a ela o meu Eu coloquei minha energia vital naquele anel Então precisamos recuperar O que ele está falando com a garganta cortada? A garganta cortada? A garganta cortada? A guerra que veio travar não é aqui O anel foi perdido Concentre-se em Minas Itil E nos exércitos do Senhor do Escuro que a cercam Concentre-se no Palantir Sauron não vai parar Até ter toda a Terra-média dominada Por que seria um problema pra você? O Palantir deve ser protegido Por que a Laracna daria uma foda pra Terra-média estar morrendo? Ela come todo mundo Minas Itil Preciso saber se a visão de Laracna é a verdade Cerco de Minas Itil A Aranha nos mostrou a verdade A última fortaleza de Gondor em Mordor não pode cair Acho que ela já caiu, amigo O sucesso não é não, eu te garanto A série só tem uma avaliação ruim A galera tá só assistindo porque Tá vendo onde vai tudo isso aí Sinceramente Mas sucesso não é não O Palantir é nossa missão Precisamos pegá-lo antes que caia nas mãos de Sauron Os seus exércitos serão invencíveis O destino da cidade não importa Não vou deixá-los serem mortos Como meus irmãos no Portão Negro A série foi programada pra 5 temporadas Precisamos fazer algo Será que poderia existir um jogo com o Melkor? Acho que não Primeira era, todo mundo é muito OP Não tem graça Acho que o legal é você focar na segunda Mesmo na terceira E para as outras regiões que aconteceram a guerra Tipo, se você fazer um jogo de Chãos e Anéis É igual àquela guerra no norte Só que ele jogou uma bosta A ideia é boa Tá, esses são os capitães de Sauron Na liderança do cerdo Tem lugar de duratores para lhe fornecer informações Pressione A para obter informações sobre esse capitão Obtendo informações sobre capitães Revela suas fraquezas Permitindo focar em suas vulnerabilidades E usar o poder do espectro para não criar seus medos Acho que isso aqui vai ter que mudar minha câmera de luz O capitão é o comandante Ele sempre estará cercado pelo seu banco de soldados Pressione para marcar seu alvo Vai ficar atordoado após ataques furtivos O capitão que lidera a busca está na Cidade Baixa Então ele irá mais adiante É que lutaram bastante pela Cidade do Meio Tá bom o volume, né, gente? Na hora do ataque final Eles vão cair como todos os homens Não precisa ficar mais segura na parada É muito ruim que você vai jogar a sequência direta Depois de jogar o outro Porque você tá tão acostumado com o outro jogo Você devia ficar de boca fechada Agora você tá preso aqui atrás E esteja no meio da luta O que você tá indo aí, meu filho? Oxi, tá doidão? É, a visão do espírito fica bem melhor no segundo jogo O primeiro dava pra enxergar nada Quando você fazia isso Era só um breu Foi? É o nunca morto Achei que ele tava morto Ele tá Ué Ué Top 10 conversas Tá, segura o tempo pra mirar Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar A situação não é boa para os condorianos Temos que ajudar O Palantir é um artefato poderoso Se acaso nós o tivéssemos Poderíamos virar o jogo Ah, tem que investigar o que estava ali, acho que era para seguir só. Pressione L aí para focar na trilha, focado. Como se fosse não tão óbvio na parada aqui, né? Vai aparecer tutoriais óbvios na direita. Não sei, talvez eu coloque minha câmera na outra parte dos perdeiros de direita, estou pensando aqui. Mas na direita só tutoriais aparentemente. O mundo espectral revelará a sua presença. Está aqui. Está aqui. Certo, formação. Sua missão é pegar a Pedra Vidente. Ela é azul, redonda e é nossa. É um artefato poderoso, rapazes. Vocês têm que trazer até mim. Vai, seja o que for, ache ele. Ele foi atordorado. Como é que ele me bateu? Eu quero atordorado para furtividade. Eu quero atordorado para furtividade não bateu. Ah, beleza. Beleza. Ah, vai tomar no cu também. Morra! Nunca cobrará! Nunca cobrará! Nunca cobrará! Você caerá aqui, Rock! Luta como eu, cara! Vingarei os meus irmãos! Vamos lá, daqui eu vou para o próximo! Obro! Cadê os outros capitães parair com aquele bing do Forja de poderosos... Os equipamentos para implementar seu poder e aprimorar suas habilidades. Os capitais mais poderosos resultam em equipamentos de qualidade mais alta. Usar um novo equipamento, espada de Rohan. Ah, tem esse, porque mudou o visual. Isso era legal, calenta. Meu grupo ficou preso na Cidade Baixa durante a noite. Quantos deles haviam? Não, bastante. Minasidio ainda resiste. Estamos para perder a Cidade do Meio, Guardião. O portão será fechado se ainda não foi. Precisamos chegar lá o quanto antes. Estarei logo atrás. Espere. Qual o seu nome? Está parecendo a galera do RPG. Pode ver uma pessoa aqui que sabe o nome. Não fique para trás, Talion. Perdemos homens demais hoje. Ainda bem que você não é um homem, então. Ouviu isso, Guardião? Estão fechando o portão. Então vamos abrir caminho até lá. O Sargento Tarandor vai precisar da nossa ajuda. Vamos! Veja uma barra de vida à frente. O que é que é o grupo? Vem perto! Hoje você morre! Pensamos que era o fim. Não sei quem é você, mas muito obrigado. Exatamente. Essa Can You 네 não 26A будет aqui. Já eu não fiz o ladrinho. Em seguida não Focus não. Não taham muito nem sei quem é você, mas por causa do tipo. Quem é ele? A coisa não está boa, as coisas não estão bem as semanas Eu não tenho nenhum poder, sou uma bosta Realmente é alta aqui, né? Vou botá-lo de volta no chão! Pegue o pele rosa! Perdemos a cidade do meio! Estamos recuando, vai, vai! Sargento d'água, estamos recuando, perdemos a cidade do meio Não foi nem pior, foi só uma observação da cidade do céu Só posso executar mais ali Meu Deus A mina põe muito, o que é isso? Desculpa, não tem script de corrida igual você não, né filho? Não tem script de corrida igual você não, né filho? E aí 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 o que está fazendo não vou demorar vá mande os arqueiros darem cobertura ataque forte e 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 precisamos obter o palantir imediatamente a cidade está enfraquecida e não aguentará muito mais não podemos abandonar os condorianos assim e 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 em outra época meu exército marchou sobre mordor enterramos todos os mortos em túmuros como oeste nossos maiores guerreiros estão aqui protegidos por poderosa magia e usamos artifícios para trazer as virtudes dos elfos conosco nessa marcha e e e e você tinha um anel sim e com ele eu criei um exército e liderei o ataque contra sauro a gente já viu isso e e e e e e e e É, é o negócio do André Secret Face. É, é o negócio do André Secret. É o negócio do André Secret. É, 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 que eu não morro se não apertar nada? É, a gente pode ficar aqui o dia inteiro, amigo. Então eu estou me preocupando antes do que reiniciarei aqui. Ai, é o do E falou aqui. O Zamasu está carregado, vê se presta então. Quando o Sauron revelou sua traição, eu brandi armas contra ele. Na minha fúria estava determinado a puni-lo por sua traição. Eu não queria isso. Por que outra vez é outra pessoa que transformou sua traição? Não se pode, mas o Zamasu está no top, mas não se pode. Para o Zamasu está bastante forte, e nem se pode aparecer. Pessoal, eu tenho que ter o Zamasu. O Zamasu está muito forte! Ele está muito forte! Ele não perdeu a superfície , ele não perdeu a superfície de survive, então. Agora foi! Foda Joias podem ser colocadas nos espaços de equipamento para gerar bônus Ok Mais 10% de dano com essa arma Ok O que temos aqui? Portal de Itildin O portal está trancado por uma inscrição Itildin Enquanto os restos de blá 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 Estiverem disparados pela região Retorno com eles para restaurar um poema antigo E obter o relíx que ele guarda Então tá, não tem isso ainda É, não vai ser agora a parte que eu sou mais a ideia do jogo porque não tem como eu fazer agora Precisamos levar de ardagas E detonar Vai ser legal Vamos lá, vamos lá Vamos adiantar muito fazer essas missões de Orc agora Depois vai resetar tudo de qualquer jeito Now foreign Minas lindas, observem que podem ir para a lantia antes da queda. Não há tempo. Levaremos o que tiver mais valor. Levaremos tudo. Idril, sacrifícios precisam ser feitos. Eu sacrificarei o nosso passado por medo. Espere! Quem é você? Baranó. Esse é o guardião de quem eu lhe falei. Derramou muito sangue por Minasithil. E nem sabemos seu nome. Como não? Ela acabou de falar. Talion. Gondor agradece Talion. Ela sabe meu nome. Nós precisamos dos guerreiros no portão. Não. Os Urux procuram o Palantir e não vão parar até que seja deles. Onde está? Meu pai escondeu? Escondido ou não, nada está a salvo. Os Urux destruirão toda esta cidade para encontrá-lo. São tempos desesperadores. Mas não vamos nos render e não cairemos. Não podemos. Procure cobertura! Deu bosta. Para os portões! Rápido! Rápido! Não vou deixar esta cidade cair. Então devemos obter o Palantir. É a única maneira. Cuidado! Formem uma linha de defesa aqui. Não deixem nenhum passar. Eu cobro seu flanco. Eu cobrirei o seu. O pesado é complicado. Obrigado! Esse foi apenas o começo. Haverá mais. Temos que descobrir com o que estamos lidando. Por aqui. Ok. É bem só isso porque tem um poderzinho que reduz o tanto que você tem que segurar para dar ataque exato. Demora muito. E ele não deixa você ver os contra-ataques também. Não falta muito mais. A cidade não aguentará muito mais. Eu cuido das feras de cerco. Vara Nori e eu podemos cuidar daqui. E aí não tem nada né. Não pode se dizer cuidado. Talion. Precisamos de uma daquelas feras de cerco. Isso deve ser interessante. E aí não tem nada. Então do que isso é capaz. Lá vem eles. Outra feras de cerco está ao alcance. Mate-a. Lá vem eles. Não tem essa ideia de colocar cada um todo nesse vídeo. Não tem esta ideia de colocar cada um todo neste vídeo. Ele está tirando para o lado errado Hahahaha Acabou, não podemos deixar essa fera de cerco para o inimigo Pena não podermos levá-lo conosco, é uma arma formidável Precisamos ser rápidos, isto deve ajudar Passo sombrio, até cedo ouvido Se Minasítio cair Será apenas uma questão de tempo até eles encontrarem o Palantir Estava pensando em Gombos Bicho homem A matança é somente o começo, continue avançando Eu sei o que fazer aqui Mais atacantes, essas hordas não tem fim Mais atacantes Os inimigos de Sauron cresceram tremendamente Não poderemos vencê-lo do modo tradicional Precisamos obter o Palantir Desenvolvimento Desenvolvimento Um jeito Seja capaz Delve pesquiscito Assim que Mais rápido! O velho chode está atirando em nós! Continue andando! Nós os expulsamos. Por enquanto. Por enquanto. Haverá outro ataque, com certeza. Devemos retornar à Cidade Alta. Ver como estão Hidro e os outros. Para eles, não basta nos destruir. Desejam apagar a nossa história. Ao menos eles não têm a Pedra Vidente. Os portões estão segurando. Essas relíquias eram minha vida. Meu pai estava certo. Temos que salvar o que der e fugir. Você tem uma arma valiosa. A Pedra Vidente mostra o seu inimigo. Use-a. É muito perigoso. O Palantir envenena os homens. Ninguém resiste à sua influência. Eu posso. Outros homens acreditaram no mesmo. Parece meio burro, na minha opinião. Mas tudo bem. Encontrarei meu pai. Eu falarei com ele. Ela o fará cumprir a promessa, guardião. Aí foi ouro, né? Não é possível. Você tem muita confiança nela. Palantir, vamos lá. Artefaz da Primeira Era. O Palantir é uma ferramenta perigosa, Saruman. De Gandalf. Por quê? Por que devemos ter medo de usá-lo? Saruman. Os Palantir, criações dos elfos de Valinor da Primeira Era, permitiam a comunicação em longa distância entre suas terras remotas. Ao fitar o cristal negro de um Palantir, pode-se ver os entornos dos outros Palantir e conversar mentalmente com qualquer um que também esteja observando o outro orbe. Alguém de grande poder pode dominar ou convencer uma mente mais fraca por meio dele. Muitos Palantir foram perdidos na Segunda Era, mas ainda restam alguns, incluindo um em Minas Itchul e outro em Isengard. E aí E aí Tchau, tchau.